É galera, Marcelo fora da Champions, é isso, virou a terceira opção no Real Madrid. Será que tem vaga no Botafogo? Eu acho que tem. Camisa 10, camisa 6, camisa 3, camisa 2, o Marcelo tem vaga em qualquer posição no Botafogo. Vem Marcelo, vem ser feliz, vem, vem pro fogão, a gente sabe que você é torcedor, então vem vestir a camisa do nosso glorioso, estamos te esperando. Valeu!